Fala galera, Fábio Lula aqui, mais uma vez aqui na Grace Morumbi, com meu amigo Fábio Romano. Obrigado, João. Caralho! Como vai passar pra vocês hoje uma saída de guarda-ranha? Não, uma saída de laçada com pé no bíceps. Laçada? Não, laçada com pé no bíceps. Vamos lá. Laçada aqui, né? O que que eu faço? Minha mão fica solta aqui, eu pego em algum paninho, certo? Esse meu pé direito aqui, eu vou encaixar embaixo da bunda dele, tá? Aí, ó, eu faço aqui um pouquinho, encaixa a mão aqui embaixo. Já tira? Isso, essa mão aqui embaixo, aí é assim, ó. Aqui, ó. Certo? Aí eu tô com a mão aqui, o caminho pra cá. Vão de novo. Romão, você encaixa o pé embaixo do meu quadril, pra tirar a força do quadril aqui. Exatamente, pra tirar a mobilidade do quadril. Encaixei aqui, ó. Por que que eu faço com isso? Porque às vezes vim daqui direto, não dá. Então, ó, faço com isso que eu faço com isso. Você cria um espaço quando você avança aqui, né? Isso, aí a planta vai poder entrar por baixo. Encaixei aqui embaixo. Força pra frente. Encaixei aqui, ó. Encaixei aqui, anda ele pro lado. Beleza? Guarda, pé no bíceps, laçado é uma coisa que incomoda muito. Incomoda bastante. Se você não soubesse aí, você fica preado e fica preso ali, exatamente. Fábio Romão, prefere direito. Valeu, galera.